No último episódio de Master Liga com o Schalke 04, nós conseguimos 13 pontos de 15 disputados. E agora continuamos a 6 pontos do líder do campeonato, o Werder Bremen. Será que é possível pegar o Werder Bremen na tabela? Cara, vai ser difícil. Mas eu acredito. Estamos de volta, rapaziada. E tá ali o Sané falando que é uma honra grande se convocada. Acho que é Senegal que ele joga, né? Senegal. Enfim, manos, hoje episódio importante. Vamos pegar o Rostock, vamos pegar também o 1860, vamos pegar o Paderborn07, o Rangersburg e o Kauşanri SC. Acho que é isso, né? São 5 joguinhos, 15 pontos mais uma vez. Só lembrando que o Werder Bremen pega na primeira rodada o Danse Tadion 98, que me ganhou na última rodada. Será que eles ganham do Werder Bremen? Tomara. Depois eles pegam o Rostock, que é um time que a gente vai pegar também nesse episódio. Depois eles pegam o 1860, mais um time que a gente vai pegar nesse episódio. O Paderborn, mais um time também. E, 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 e os confrontos estão bem iguais, né? Estão bem iguais. Só lembrando que o Gonçalo Paciência é o artilheiro da Bundesliga 2 com 22 gols. Está próximo ali dos 30 que a gente tinha, né, traçado uma meta. E ele vai continuar no time titular. Eu sei que o Caio Jorge está pedindo chances aqui, mas já conversei com o Caio Jorge. Falei, Caio Jorge, relaxa que na Bundesliga 1 você vai jogar com mais frequência. Ele falou, é, professor? Eu falei, é, confia no pai que o pai não decepciona. Ele falou, então tá bom, professor. Vou confiar em você. Time montado. Antes de começar, eu quero 10 mil likes. Deixa o like, compartilha o vídeo. Falhou, hein? Quando falha não é um bom sinal, mano. Não é um bom sinal. Olha o Floriano. Essa duplinha aqui vai dar o que falar, mano. Nossa! Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Ô, Gonzalo. Eu tento te ajudar, mas está difícil, papai. Pensa. Ih! Ah, mano. Na moral, na moral, na moral. Eu acho que o problema está em mim, velho. Eu devo ser muito imbecil para perder esses gols, cara. Eu sou muito imbecil. Eu sou muito imbecil. Baixo. Vai, Florian. Acerta esse chute. Ou toca a bola, Florian. Pediu na frente. Boa! Hoje não, Fonami. Hoje você não tira a paciência do Dedeco. Você pode tirar a paciência do Gonzalo. Paciência. Agora, paciência do Dedeco. Hoje não. Mano, olha o Arendt. Como é que tu chuta uma bola assim, cara? Que bolão, Florian? Mano, para mim é o pior que chuta aqui no chão. O Florian perde muito o gol, cara. Ele não sabe finalizar. Belo passo do Gabriel Neves. Belo domina o Florian, mas... Meu Deus do céu, cara. Calma, acabou de entrar. Olha o Florian vai perder, ó. Não. Que milagre, mano. Na moral, esse jogo aqui era para ser uns sete a zero. Eu perco muito o gol. Gabriel Menino é mais um dele. Era para ser uns dez a zero. Eu falei sete, mas era para ser uns dez. Essa é a verdade. Agora é a hora da verdade. Ah, mano. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta a gente ganhar. Os caras vão ganhar. Ah, aí GG, bababá, 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 bababá. Pelo menos botamos aí dez pontos para o terceiro colocado. Penso. Está no trabalho? Não, estou em casa. Não, pensei que estava trabalhando hoje. Se liga. Eu vou precisar de uma ajuda sua, cara. Para quê? Estou na caça de um time aqui na minha série. Esse time não perde. Eu preciso fazer alguma coisa para que esse time perca. O que você me indica? Como é que eu faço esse time perder, mãe? Eu tenho que torcer para eles perderem. Eu não tenho mais confronto contra eles. É isso que eu faço. Pede só longuinho, só longuinho. Faça que esse time perde. Só longuinho, só longuinho? É. Só longuinho, só longuinho. Faça que esse time perde. Eu te dou três pulinhos e três gritinhos. Três pulinhos e três gritinhos? É. Beleza, então. Eu vou tentar. Benção, te amo. Tchau. Tchau, tchau. A velha mandou o recado. Só longuinho, só longuinho. Faz o Verdebre me perder que eu dou três pulinhos e três gritinhos. Ah, se isso der certo, meu amigo. Se isso der certo, aí o bagulho fica doido. Se bem que mãe é f***, né? Mãe é f***, compadre. Vamos para cima dos caras, velho. Que isso, papai? Que isso, papai? Gênero. Um bicão lá da... Esse pá vai expulsar ainda, mano. Esse pá vai expulsar, hein? Não, não expulsar, não. Tá bom, foi... Rapaziada, eu não tenho que reclamar, tá ligado? Foi pênalti pra caramba. Não vai nem tomar amarelo. Daí foi no mínimo pro amarelo. Frederico. Frederico! Que defesa linda, Frederico do céu, hein, Gonzalo? É contra-ataque logo aí na... Gonzalo, aí é... Aí é triste. Arit. Arit. Dá ali, Gonzalo. Era no Gonzalo. Arit. Vai, Arit. Uh! Matheus e o Dota. Esse Matheus e o Dota era... Era algum time brasileiro. Esqueci qual, mano. Passou. Vai, Florian. Pra fazer um a zero. Vamos, Florian. Vamos, Florian. Gonzalo! Ah, aí, Gonzalo! Não! Não é sim, Chong! Ai, pensei que essa bola ia pra fora. Ouvi essa bola ir pra fora, mano. Tô ficando cego. Tá lá! Amini Ariti. O cara dos jogos fáceis. Sabe o gráfico, galera? O jogo difícil. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa, Stambouli. É o Chong. O que o Nastasiz está fazendo no ataque? O que o Nastasiz está fazendo no ataque? O que ele está fazendo? E não está no ultra ofensivo. Inacreditável. Eu fiz uma laça. Boa. 3 a 0. Primeiro o gol dele, hein? No episódio de hoje, é claro. Tem que ter, né? Tem que ter nada? Tem que ter Frederico, papai. Esse é mito. Não é nada, não é na bola. Ele deu o treino. Isso não foi pênalti. Não, 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 não. Não. Ô, Frederico. Frederico. Ô, Frederico. É mais um. É mais um. Eu vou pular, lá. Não, dois ou não. Dois não, dois não. Dois não, dois não. Frederico, papai. Vamos. E será que a mandinga da minha mãe vai funcionar? É, mas não funcionou, não. Não funcionou, não, velho. Vamos ver se vai funcionar nos próximos jogos, né? São longuinho, são longuinho. Faça o Werder Bremer perder, que eu dou três pulinhos e três gritinhos. Vamos usá-lo para a ciência, a setinha para baixo. Inclusive, vocês têm pedido para eu voltar com a setinha, a setona e tal. Eu vou estar na próxima temporada, rapaziada. Fiquem tranquilos, que na próxima eu volto. Vocês não conseguiram se adaptar as carinhas, né? Uma pena, porque eu estava gostando. Te montar, para cima. Te montar, para cima. Vamos lá, Cainho. Cainho, Jorge, hein? O futuro do... Cala a boca, Dedá. O futuro do Schalke. Isso. Estava com saudade desse lado esquerdo aqui funcionando. Ô, Caio. Que escorregada foi essa? Gente, por que o Anastasite está vindo para o ataque, gente? Não estou conseguindo entender isso aqui, não. Que louco. Anastasite! Eu, sincero, eu não estou tancando isso, não, mano. Enquanto eu olho, o Anastasite está lá na frente. É a segunda vez que ele faz isso, só nesse episódio. Olha lá, mano. Olha aqui. Anastasite! Volta, seu... Tu não é o Willian não, não, mano. Vamos, menino. Vamos, menino! Meu time está estranho, cara. Estou entendendo nada. Boa, Arit. Chong. Para Cainho. Para Cainho! Vamos, Caio Jorge! Boa, moleque! Camisa 19, porém futuro camisa 9, hein? E eu não sei se vocês viram a linda logo da loja LJ Triportes. Você que está cansado apropagando o furrão? Toma mais uma. Olha essa camisa do furrão. Já fiz série com o furrão aqui no canal. Se liga na qualidade do emblema, rapaziada. Coisa linda. A costura dela é a coisa mais linda do mundo. Eu ganhei essa camisa aqui da loja LJ Triportes. Material de alta qualidade. Já tenho essa camisa aqui há dois anos. Uso bastante para sair, para fazer outras coisas. E ela está intacta. Não é só essa camisa, não. Eu tenho essa camisa da Juve também, que já não dá mais em mim, porque eu engordei bastante. Mas já está comigo há mais de dois anos. E ela continua intacta, mesmo depois de lavar várias vezes, cara. Qualidade 10 barra 10. Precinho, o menor do mercado. Essa camisa do furrão é sensacional, mano. Não adianta. Vou repetir essa propaganda até o fim do meu canal, porque ela é muito boa. E a loja também é boa, né? Deve que eu recomendo. Ó, monstro, 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 monstro. Não capita. Só respeita. Só respeita. Você imaginou um time com o Gabriel Neves e Bruno Gomes, meu amigo? Você imaginou? Eu não quero nem imaginar o estrago que os dois vão fazer ali no meio campo. Não quero nem imaginar. Uh! Vamos, Ariti! Faltinha boa. Na trave. Olha o Cainho. Olha o Cainho. Deu uma encorpada já, hein? Ele tá mais fortinho do que antes. Tá lá. 1x0, mas a vitória veio agora. São longuinho, são longuinho. Faça o best de mim perder ou empatar. Eu dou três pulinhos e três gritinhos. Tá lá! Funcionou, mano! Funcionou, mano! Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Tem que gritar. Tem que gritar ao mesmo tempo? Na dúvida, eu faço os dois. Sem gritar, ó. 1, 2, 3... Ah! 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 O barco foi lá gritando. Ah! Ah! Funcionou, hein? Funcionou. Eu vou continuar. Eu vou... São longuinho, eu aumento pra 10 pulhotos. Eu tô cansado, eu sou gordo, são longuinho. Sou gordo. Cara, ainda temos um sonho. Faltam sete jogos. Quatro pontos de diferença. Dá pra atirar, mano? Dá pra atirar. Dá pra atirar? E, ó, falo mais pra vocês. Se eu ganhar os próximos dois jogos e o terceiro colocado ali não mantiver uma diferença de, no mínimo, 15 pontos, a gente já garante matematicamente a classificação pra Bundesliga 1 hoje. Vamos! Vamos! Agora animei, mano. Só longuinho. Próximo, mas são seis... Dez pulinhos. São dez pulinhos pra gente continuar sonhando com o título. Vai chonk. Vamos, Bruno Henrique, europeu. Gonzalo, paciência! Ai, 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 ai. Lembrando que a única alteração que eu fiz do último jogo pra esse foi a entrada do Gonzalo no lugar do Cainho. Vamos, Gonzalo. Vamos, menino. Não, Gonzalo! Que isso, Gonzalo? Como é que tu perdeu esse gol? Não! Ainda bem que ele pulou... Se ele não pulou, era pênalti. Se ele não pulou, era mais um pênalti. Seria um três pênaltis só nesse episódio. Dá-lhe. Vamos furtado. Primeiro, Gonzalo. Dois. Vai, Gonzalo. Ah, vai somar! Ah, chonk. Eu vi essa bola saindo, meu coração já tava saindo pela boca. Já ia dar um socão nesse microfone. Ia tacar o controle no monitor. Ia entrar no monitor. Ia pegar todo mundo na porrada. Mas graças a Deus a bola entrou. Pô, não é possível, galera. É que eu quase perdi esse gol, tá ligado? Bela bola do Florian. Finalização horrível do Thiago, mas a bola entrou. Cara, quem tá me decepcionando hoje é o Gonzalo. 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 Não. Boa, Frederico. Se eu tomo um gol agora, já era, velho. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Funcionou, velho. Funcionou, velho. Funcionou. Acho que nem dá pra ver minha cabeça pulando, Odá. Dá. Dá sim. Dá sim. Dá sim, ó. Vai ser assim, ó. Um, dois, três, quatro, 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 quatro Ah, vamo! Werder Bremen, eu sei que você treme Quando vê o Dedeco na sua cola Manos, se o Werder Bremen empatar o próximo jogo e ganhar O que vai decidir é o saldo, eu acho Regras, saldo de gols O segundo, né? Primeiro são os pontos Então é simples, meus amigos Estamos a 2 de saldo ali do Werder Bremen E eu posso assumir a liderança já na próxima rodada Bom, vou mexer muito não, rapaziada Só botar o Paciência ali GG pra cima deles É pra assumir a liderança É pra colocar o Schalke pela primeira vez Em primeiro lugar, faltando 5 rodadas Depois desse jogo, vão faltar 5 rodadas, senhores Tá faltando um pouco Gonzalo Gonzalo! Vamos! 24º gol dele A máquina portuguesa tá aí Só não vê quem quer Eu tô com saldo, o papo der, mano Morri! Só longuinho Eu quero que o Werder me perca É um empate Mas é assim, eu tô sem ar, velho Eu sou longuinho Então, dessa vez eu vou prometer 6 só Nossa, Chong Boa, Frederico Boa, Gabriel Neves Meu Deus do céu, o tempo tá passando Torta essa bola, Chong Minha nossa senhora, eu não acredito que a gente vai perder aqui, cara Perder ponto que eu digo Perder a partida também pode acontecer Tranquilidade Dá-lhe Dá-lhe, o Chong passou Último lance dele Chong Falta nele Dá no Arity Péssimo domínio Dá em cima É agora É agora Ai, 74 Que parola, velho Não tô acreditando nisso aqui, não, mano Na moral, papo 10 Não tô acreditando nisso, não Ah Ah Ai, que sacada Como é que a bola sobrou pro cara, mano Como é que a bola sobrou pro cara, mano Como é que essa bola sobrou pro cara, velho Inacreditável, mano Ai, Gonzalo Ai, Gonzalo Ai, Gonzalo Ah, mano Vai se ferrar A gente vai perder ponto pra essa merda de time Dentro de casa, irmão Dentro de casa, irmão É inacreditável, mano É inacreditável Só falta o Werderben perder lá também Pra consciência pesar mais ainda Espero que sim Vai ficar pesada Consciência vai, mas Vou ficar mais feliz Menos triste, né Ganhou 4 a 0 Ai, de novo 4 pontos Faltando 5 jogos Cara, eu sou muito imbecil, velho Eu sou muito idiota Como é que eu pirro pra um time que tava Que da merda esse time Que tá em 12 Enfim, mano Vamos lá Faltam 5 jogos 5 rodadas E a definição do campeonato Fica pro próximo episódio Tô um pouco triste, tô, mas O título vem no próximo episódio Tamo junto Olha, até a próxima Fui Tchau, tchau E aí